Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou o momento mais importante desse culto, o momento da Tua Palavra, o momento de nós refletirmos, o momento de nós Te ouvirmos, fala, orienta-nos à luz das Tuas Escrituras, Senhor, dai-nos ouvidos para Te ouvir, tem gente que empresta o ouvido para quem não deve, até para o diabo, nós queremos ouvidos para Te ouvir, tem gente que gosta de ouvir fofoca, tem gente que gosta de ouvir da vida dos outros, mas nós gostamos de ouvir o que vem da Tua boca, Senhor, usa a minha boca e fala com o Teu povo, eu peço ao Senhor, que essa Palavra produza salvação, temor e abençoe a todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se você crê que Deus vai falar contigo, diga Amém, graças a Deus. Diz assim, João 17, 11 E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para Ti, Pai Santo, guarda em Teu nome, aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em Teu nome, tenho guardado aqueles que Tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o Filho da Perdição, para que a Escritura se cumprisse, mas agora vou para Ti, e digo isto, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo, mesmos, olha para mim por favor, se você me perguntar, o que Deus mais gosta, o que Deus mais deseja, o que Deus mais quer, eu vou dizer para você que é salvar, nada enche mais os olhos de Deus, do que a salvação de uma pessoa, a Bíblia só relata, que um pecador se arrependendo, dos seus pecados, traz alegria no céu, traz festa no céu, e mais nada, a Bíblia não diz que nenhuma outra bênção traz festa no céu, só o arrependimento de um pecador, isso alegra o céu, Deus sempre pensou na salvação do ser humano, antes da fundação do mundo, não foi depois que Adão e Eva pecaram não, antes da fundação do mundo, ele já tinha providenciado o Senhor Jesus, para morrer no nosso lugar, amém? Então não existe nada mais importante para Deus, do que a salvação de uma alma, e todas as pessoas que foram salvas, tem esse prazer, de lutar para outras pessoas também seriam cansadas, pelo Senhor Jesus. Agora o Senhor Jesus, fez essa oração, Ele estava perto de partir desse mundo, quando Ele veio aqui em forma humana, e Ele falou com o Pai, Pai, não tira eles do mundo, mas guarde eles, porque enquanto eu estive aqui, eu guardei todos eles, só quem se perdeu, foi o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra, mas em teu nome, eu guardei todos eles, agora eu vou embora, eu vou subir, guarde eles, eu creio que, você deve, lembrar, de coisas que, aconteceram na sua vida, ainda quando você era incrédulo, e Deus te guardou, porque Ele sabia que, você ia se entregar para Ele, nós já falamos sobre isso, eu creio que Deus guarda, aqueles que se entregaram a Ele, eu creio, que Ele protege, e Ele faz, mesmo nesse mundo mal, nesse mundo podre, injusto, Ele faz, com que você tenha alegria, da salvação, que você tenha a mesma alegria, a mesma paz, que o Senhor Jesus teve, os salvos tem paz, tem guerra do lado de fora, mas tem paz do lado, de dentro, vivem nesse mundo mal, mas vivem felizes, e satisfeitos, agora, Jesus pediu, para o Pai, nos guardar, mas, nós também, temos que nos guardar, Paulo disse assim, combatiu o bom, combate, completei, a carreira, mas guardei, a minha fé, de zero, a dez, você vai dar nota, para você mesmo, que nota você dá, para si, de zero a dez, o quanto você tem guardado, a sua alma, de zero a dez, o quanto você tem procurado, se proteger, se guardar, não deixar a sua alma, correr risco, de zero a dez, qual tem sido a nota, que você, tem dado para você mesmo, de cuidado, com a sua salvação, o quanto você tem se guardado, porque Deus, nos guarda, mas nós também temos, que tomar cuidado, nós não podemos tentar Deus, nós não podemos colocar em risco, a nossa salvação, eu estou lembrando de Ló, já ouviu falar de Ló, ele era sobrinho de quem? De Abraão, depois você lê Gênesis 13, você vai ver, que ele partiu com Abraão, e chegou o momento, que os pastores começaram a brigar, ele devia falar para Abraão, Abraão, não vou me separar do senhor não tio, vou ficar com o senhor, vou falar com meus pastores, se eles brigarem, eu vou tomar providência, mas não quero sair de perto do senhor não, Abraão falou para ele assim, escolhe para onde você quer ir, se você for para um lado, eu vou para o outro, ele deve ter pensado assim, meu tio é bobo, e levantou os olhos, e ele viu as campinas do Jordão, ele foi pelos olhos dele, e ele se mudou, para perto de uma cidade, chamada Sodoma, e, uma cidade chamada Gomorra, olha só, ele se mudou para perto, mas ele levantou os olhos, não era para ele olhar, para aquela cidade e desejar, a Bíblia diz que ali, havia homens, que pecavam gravemente, olha só, primeiro ele colocou a tenda perto, depois ele entrou na cidade, e colocou a alma dele em risco, vou falar uma coisa para você, ele foi sequestrado, sabe quem foi buscar ele? Abraão, mas ele voltou para lá, é muito difícil, quando uma pessoa, entra no erro, no pecado, eu tive um irmão viciado, dependente químico, Jesus tem poder para tirar do vício? Tem, mas é uma luta, é uma guerra, ele saiu do vício, graças a Deus, se libertou, mas é uma guerra, eu já vi pessoas mergulharem no pecado, é melhor que não entre, porque depois para sair é difícil, para tirar a ló, de Sodoma, foi difícil, os anjos tiveram que puxar por onde? Pelo braço, sai daí rapaz, vai vir fogo rapaz, eu imagino que Abraão, deve ter aconselhado tanto ló, mas primeiro ele olhou, depois foi para perto, depois entrou, você tem que ter cuidado, porque o diabo quer a sua alma, o diabo quer a minha alma, eu tomo cuidado para onde eu olho, de quem e do que eu me aproximo, para eu não me destruir, eu não posso colocar minha alma em risco, para tirar a ló, daquele lugar, foi uma batalha, foi luta, e depois Abraão ficou assistindo, Sodoma e Gomorra, sendo queimada, é triste, quando você aconselha uma pessoa, e essa pessoa não te ouve, e depois você vê essa pessoa sendo destruída, o Espírito Santo, ele nos dá o dom, do discernimento, da sabedoria, mas o diabo dá o dom, me perdoe a expressão, você me perdoa, o diabo dá o dom, da burrice, porque a pessoa está vendo, que todo mundo se dá mal, pelo caminho do erro, do pecado, e as pessoas mergulham, entram nessa fila, do erro, a pessoa já viu, que quem traiu a esposa, perdeu a família, filhos sofreram, a pessoa já viu, que quem entrou nos vícios, não construiu nada, a pessoa já viu, que o pecado destrói, para que eu vou me meter nisso, colocando a minha alma em risco, Jesus orou, para Deus nos guardar, mas eu tenho que me guardar também, eu quero a minha salvação, eu quero, em nome de Jesus, ir para o céu, o diabo, não quer que eu, nem você, entre no céu, foi uma luta, para tirar a ló de lá, os anjos gemeram, e tem gente, que está uma luta, para largar a amante, a mentira, o pecado, eu vou te mostrar, uma coisa hoje, você entendeu essa primeira parte? Quem entendeu, levante a mão, Deus nos guarda, Jesus pediu para ele nos guardar, mas ele nos livra, do que nós não enxergamos, do invisível, do perigo que nós não vemos, mas nós nos guardamos, daquilo que nós, vemos, se eu sei que aquela amizade é boa, para que eu vou ter essa amizade? Se eu sei que não é boa, para que eu vou ter? Se eu sei que aquele lugar, não é para mim, para que eu vou? Se eu sei que aquela conversa, não é boa, eu prefiro cortar, quando alguém vem com conversa, ruim para mim, eu corto logo, não sei, não quero saber, ainda estou com raiva, com raiva de quem sabe, eu ouvia isso, desde criança, não sei, não quero saber, ainda tenho, raiva de quem sabe, você protege sua fé, às vezes você protege sua fé, só em não dar o ouvido para uma pessoa, você protege sua fé, sabia disso? Cuidado para onde você está olhando, porque o diabo está na nossa frente, anos de luz, ele não é bobo, ele já derrubou muita gente, não seja bobo, Ló deve ter pensado, Abraão é bobão, mas quem foi ajudar ele? Abraão, quem foi que ficou assistindo Sodoma e Gomorra, sendo queimada? Abraão, nós podemos ser chamados de bobo, mas o importante é ser salvo, eu prefiro ser arcaico, eu prefiro ser bobo, ser otário, olha, quando eu comecei a vir para a igreja, eu tinha amigos meus, falavam, ô Jades, você é otário, é? Está indo para lá da Diarobispo Macedo, é? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi também, e muito, hum, eu já ouvi cada piada, cada, só Deus, mas, isso não me influenciou, porque eu quero a minha salvação, Jesus, Ele quer salvar todos, Ele não quer salvar um, nem dois, Ele quer salvar todos, quando Ele chama, Ele chama quem? Todos, vinde a mim, todos os cansados, todos os sobrecarregados, eu vou colocar um versículo de Ezequiel, você vai ver a vontade dele, 33,11, deixa a sua Bíblia aberta em Lucas 19, mas eu quero ler para você, esse versículo, de Ezequiel 33,11, deixa a Bíblia sua aberta aí, em Lucas 19,1, Lucas 19,1, acharam? Só voltar um pouquinho de João, Deus está te guardando, tá? Mas se guarde também, se proteja também, não coloca a sua vida em risco, não seja como Ló, não, você sabe o final de Ló, né? As filhas tiveram ideia, a ideia de ter relacionamento com ele, nasceram os amonitas, os moabitas, os inimigos do povo de Israel, causou o maior problemão, cuidado, tá? Tem muitos problemas, que nós podemos evitar, tem muitas coisas, que nós podemos evitar, tem muitas enrascadas, que nós podemos evitar, depois não coloca a culpa no diabo não, tá? Porque tem gente culpando o diabo, o diabo não tem nada a ver com isso, a porta do céu e do inferno estão abertas, você que escolhe, quando você pega um ônibus, como é que você faz? Esse ônibus aqui, vai lá para a Vila Mariana, então eu vou entrar, porque eu quero chegar em Vila Mariana, cuidado onde você está entrando, tá? Porque de repente você sabe, que está indo para o inferno, e você entra, mas você entra, porque você quer, cuidado com esse negócio, não, eu vou morar perto de Sodoma, de Gomorra, mas não vou me corromper não, não bispo, é porque apareceu um homem, dia desse a mulher me pediu, aqui no templo, a mulher me pediu aqui, bispo ora, porque apareceu um homem, bispo, de outro país, queria que o senhor orasse, falei, é cristão? Não sei bispo, mas é de tal país, você sabe quantas mulheres, caem em golpes, de homens que dizem, que vêm de outro país, que falam, estou aqui preso, no aeroporto, deposite tanto para mim, teve uma agora, que foi chamada de Dom Juan, deu golpe, não sei quantas mulheres, porque se entrega fácil, ela falou, bispo, mas ela falou com a boca cheia, veio de tal país, eu falei, eu acho que ele veio do inferno, eu acho que esse homem, está vindo do inferno, você não conhece nada dele, e já está encantada, já está apaixonada, eu acho que esse, não bispo, mas veio de tal país, eu falei, eu acho que está vindo do inferno, senhora, já joguei um balde de água fria nela, para guardar a fé dela, sei lá quem é esse homem, como é que eu vou me misturar, com o que eu não conheço, pessoal, eu lutei, pela minha salvação, eu não vou jogar no lixo, tudo que eu conquistei com Deus, eu não quero morar com o diabo, eu não quero perder a minha salvação, amém? Ezequiel 33,11, diz assim, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em, em que o ímpio se converta do seu caminho, e o quê? e viva, convertei-vos, convertei-vos, dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha para mim, por favor, olha o que Deus está dizendo, por que vai, vai para o inferno, por que vai se perder, por qual razão? Se eu quero salvar, Ele quer salvar todo mundo, você já, ouviu várias vezes, nós pregarmos, muitos são, chamados, Ele chama todo mundo, mas poucos são, escolhidos, Ele chama, aquelas pessoas, que ninguém acredita nela, que ninguém pensa, que tem salvação para ela, eu vou falar de um homem hoje, que, que representa bem, esse tipo de pessoa, aqui em Lucas 19, versículo 1, a Bíblia diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali, um homem, chamado quem? Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era o que? Rico, olha para mim por favor, de repente, você é uma pessoa que, para você ser salvo, faltam algumas coisas, você tem algumas barreiras, que você precisa ultrapassar, de repente, para você se converter, você tem que tomar uma atitude radical, na sua vida, como Zaqueu, a Bíblia faz questão, de falar quem ele era, um publicano pessoal, cobrava, ele era judeu, que cobrava impostos, dos judeus, mas tinha, a liberação de Roma, era uma agiota, entenda, só que ele não era, só um publicano, odiado não, ele era o chefe, ele era o chefe, dos publicanos, então ele, cobrava, quanta achava que tinha que cobrar, do próprio povo dele, de vez de ajudar o povo, a ficar forte, ele ajudava ele mesmo, ficar forte, e Roma, então ele era odiado, por todo mundo, por todos os judeus, então a Bíblia, faz questão, de dizer, que ele era, um homem rico, mas um dinheiro, que vinha, de uma forma, desonesta, agora você imagina, para um homem desse, entregar a vida a Jesus, e parar de ser, quem ele era, é fácil, é difícil, aqui no templo, tem um testemunho lindo, de uma mulher, que me procurou, que ela disse, que era garota de programa, e ela disse, bispo, eu tenho uma criança, e eu sustento, minha criança nessa vida, e eu sustento também, a minha mãe, ela disse, que fazia programa, e, ela disse, eu quero Jesus, isso, eu disse para ela, se você quer, você vai pagar um preço, vai ser muito difícil, para você, você vai arrumar um trabalho, vai ganhar menos, mas vai estar salvo, ou você pode, continuar nessa vida, e se perder, você que escolhe, porque Jesus, não obriga ninguém, Jesus disse, se quiser, e me ouvir, se quiser, quem quiser, tome a sua cruz, e siga, ele está dizendo o seguinte, não estou forçando, ninguém é nada, quem quiser, você é livre, você pode vir aqui, e não querer nada com Deus, e continuar com sua alma comprometida, você é livre, você só não pode esquecer, que um dia você vai morrer, essa semana morreu, um pastor nosso aqui do templo, 58 anos, veio no culto segunda-feira, a noite, 10 horas, sentiu uma dor, foi no médico, no médico, apagou, o médico pegou, e deu um choque, ele voltou, o médico falou com ele, a esposa do lado, ele deu um sorriso, e partiu, morreu em paz, 58 anos, eu acho que quando ele voltou, ele deve ter olhado para o médico, e falado, doutor deixa eu ir embora, doutor pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, não me detenha não, Jesus falou isso, não me detenha não, o que está detendo você, o que está te detendo, porque nada pode te deter, estava conversando com, o pastor responsável, dos levitas e obreiros, aqui do templo, ele disse que a tia dele, que ganhou ele para Jesus, também estava internada, e de repente ela voltou, estava em coma, ela voltou, começou a falar em línguas, começou a sorrir, e morreu, morreu salva, que bacana, nós temos pastores, que já morreram no altar, aqui em São Paulo mesmo, dobrou o joelho para orar, morreu ali, isso vai chegar para mim, vai chegar para você, tem gente que abre um olhão, quando fala morte, você deve ter medo, mas nós estamos um passo dela, e eu quero que você entenda, Jesus entrou em Jericó, e a Bíblia relata, um homem rico, Jesus não tem dificuldade, para salvar um rico, o rico é que tem dificuldade, para reconhecer, que Jesus é a maior riqueza, o rico é que tem dificuldade, para desapegar o dinheiro, a Bíblia conta, um homem, que um homem rico, chegou até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz, uma coisa lhe falta, ele não abriu mão, dessa uma coisa, e saiu triste, sem salvação, mas aqui fala, que houve salvação, com Zaqueu, olha o que diz aqui, versículo 3, e procurava ver, quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena, estatura, olha para mim por favor, ele sabia, que Jesus ia passar, só que ele era pequenininho, mas não tem nada, que impeça, quando uma pessoa, quer Jesus, eu não sei, o que você tem que deixar, eu sei de uma coisa, vale a pena, deixar qualquer coisa, o que não podemos, é perder a salvação, vale a pena, cortar qualquer coisa, Jesus disse assim, arranca o olho, corta o braço, corta o pé, mas entre no céu, o diabo não quer, que você entre no céu, corte o que tiver, que cortar, mas eu já falei, não é para ninguém, chegar em casa, e cortar a mão não, é parar de tocar, onde está tocando, não é para arrancar o olho não, é para parar de olhar, para onde está olhando, não é para arrancar o pé não, é para parar de ir, onde está indo, parar de se misturar, com quem está se misturando, se você quer a sua salvação, tem um preço, ele queria Jesus, só que ele era pequeno, não tem dificuldade, quando a pessoa quer, esse dia nós batizamos, um senhor, na cadeira de roda, foi uma luta, para ele se batizar, mas ele queria, quando a pessoa quer, não tem desculpa, agora quando a pessoa não quer, é uma luta, é uma luta, é diferente, quando uma pessoa quer, um dia lá no Rio de Janeiro, eu perguntei assim, quem quer se batizar agora, você nem trouxe roupa, depois da palavra, uma mulher falou, eu quero, eu peguei um balde, e batizei ela na hora, porque ela queria, ele era pequeno, não importa se você é pequeno, não importa se você tem alguma deficiência física, quando você quer Jesus, você paga o preço, olha o que ele fez, ele voltou para casa triste, não foi porque ele era pequeno? O que é que ele fez? versículo 4, e correndo adiante, subiu a um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, como é que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, olha para mim por favor, eu fico pensando nessa passagem, eu fico imaginando ele em cima da árvore, quietinho ali, com vergonha, porque ele era mal visto por todo mundo, da cidade, ele quietinho ali, para ninguém falar dele, só querendo ver Jesus passar, e de repente Jesus vem, olha para cima, Zaqueu, desce depressa, imagina dentro dele como é que foi, deve ter gelado, Jesus falou, Zaqueu, porque Jesus sabe seu nome, Jesus sabe seu apelido, Jesus sabe onde você mora, Jesus sabe da sua história, Jesus sabe das suas dificuldades, Jesus sabe tudo o que você já passou na vida, Ele te conhece melhor do que você, Ele parou para conversar com aquela mulher no poço, e aquela mulher começou a achar que ela era superior, quem é você para me pedir água, porque o samaritano se achava superior ao judeu, o judeu se achava superior aos samaritanos, e Jesus disse, se você soubesse quem te pede, Jesus disse, quantos maridos ela já, já teve, ainda disse que o que estava com ela, não era dela, não foi assim para Natanael, quer dizer, Ele desarma, Ele, você vem para o culto, tem muitas pessoas no culto, mas Ele fala direto com você, porque Ele quer salvar você, Ele sabe quem é você, imagine, Zaqueu imaginava tudo, menos que Jesus já falasse o nome dele, é como se eu falasse agora, Sandra, Marcos, Carlos, Adalberto, Fátima, Marcos, Maria, é como se eu falasse o seu nome agora, aqui Elizabeth, Vanderlei, é como se eu falasse o seu nome agora, Cláudia, essa noite é para você, para te salvar, é como se Deus falasse com você agora, Fabiana, acorda, Ele disse, Zaqueu, desce, me convém para a sua casa, olha, Jesus é tão maravilhoso, Ele quer salvar tanto, que Ele se ofereceu, ir para a casa dEle, Jesus disse assim, eis que estou à porta, e bato, eu sou Deus, mas estou batendo na porta do seu coração, porque eu quero te salvar, Ele disse, eu estou batendo na porta do seu coração, porque eu quero salvar a sua alma, Ele está batendo, Ele está te chamando, Ele sabe em tudo que você se enfiou, Ele sabe como está a sua vida, quem olha para você aqui, nem imagina como é que você está, de repente você está no fundo do fundo do poço, de repente sua vida virou um inferno, de repente você se sente sozinho, porque todo mundo te abandonou, mas Ele trouxe você aqui para te salvar, de repente você é uma pessoa que está tão suja, que a sua família se afastou, só te julga, imagino, Jesus dizendo, Zaqueu, dá uma descida aí, olha o que Ele diz aqui, e apressando-se desceu, e recebeu o quê? Alegremente, e vendo todos isto, o que é que fizeram? Vamos morar, você não é universal, você agora é crente, você, é você mesmo, Jesus te escolheu, na universal, quem diria? Quem já falou muito mal do que é universal? Tome, agora vai ter que, agora vai ter que sofrer com a gente, as perseguições, Tome, não falou? Ó, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo, que entrara para ser hóspede, de um homem pecador, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres, metade dos meus bens, e se em alguma coisa, tenho defraudado alguém, o restituo, quadruplicado, e disse-lhe Jesus, hoje, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem, veio buscar e salvar, o que se havia, perdido, olha para mim por favor, olha o que Jesus disse, hoje, hoje houve salvação, hoje, hoje Jesus quer te salvar, mas hoje também, o diabo quer que você não se entregue, porque hoje ele quer também sua alma, hoje, Jesus não pediu nada para ele, para aquele outro jovem rico, que não era mal visto como Zaqueu, que não era odiado como Zaqueu, Jesus só falou, falta uma coisa, ele não quis, para Zaqueu faltavam muitas coisas, ele tinha que largar aquela vida, ele tinha que começar tudo de novo, ele tinha que se desapegar o dinheiro, mas ele queria, ele teve que subir na árvore, ele teve que chamar a atenção de Jesus, eu imagino Jesus indo para casa, com ele, sabe o que eu estou pensando aqui? quando acabar o culto, Jesus está dentro de você, indo para casa com você, imagina você saindo daqui com Jesus, as pessoas vão dizer, você está diferente, não é o cabelo, não é o óculos, não, seu semblante, você está diferente, aí você vai dizer, ele entrou, ele entrou em mim, ele entrou, ele não deixa mais você ser o mesmo, um voltou triste, sem salvação, coitado, o outro voltou alegre, salvo, Jesus disse, hoje houve salvação, porque o filho do homem veio buscar quem? O perdido, nós vamos participar da santa ceia, bispo eu estou perdido, você pode participar da santa ceia, se você quer agora Jesus, bispo eu não queria Jesus, mas ele sempre te quis, e se você quisesse entregar para ele, tem salvação para você, bispo eu nunca quis, mas hoje eu quero, tem salvação para você, apaga as luzes por favor, eu queria, chamar você, que diz assim, bispo, eu sou um zaqueu, para eu entregar a minha vida a Jesus Cristo, eu vou perder dinheiro, eu vou ter que mudar a minha profissão, eu vou ter que largar, coisas erradas, mas eu quero Jesus, eu vou te chamar para vir aqui na frente, vou chamar também aqui na frente, você, que diz assim, bispo, a minha alma está correndo risco, como a de Ló, estou olhando para onde não deve, estou me aproximando do que não deve, já entrei onde não deveria, você entrou, de repente você voltou para o vício da pornografia, você entrou de novo, em um lugar que você já tinha saído, feche os olhos, por favor, todos, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, se você diz, eu quero bispo, que minha alma seja salva, venha aqui na frente, venha com humildade, venha de todo o teu coração, para que ir para o inferno, para que rejeitar isso, tão grande salvação, oportunidade, porquê? Será que é inteligente, rejeitar essa oportunidade, e se for sua última, venha fazendo dessa canção, sua oração, com a ceia na mão, Cristo levou sobre si, as nossas, as nossas dores, chegando aqui, feche os olhos, Ele, Ele levou sobre si, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, estava sobre Ele, e por suas chagas, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, Ele tomou sobre si, Ele tomou sobre si, as nossas maldições, as nossas maldições, Ele sofreu para que, Ele sofreu para que, tivéssemos perdão, tivéssemos perdão, o Seu sangue derramou, o Seu sangue derramou, para nos resgatar das trevas, para nos resgatar das trevas, e nos lavar, e nos lavar, de toda, de toda a iniquidade, Jesus, Jesus, o pão da vida, o pão da vida, Jesus, Jesus, luz do mundo, luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, fonte, fonte, de eternidade, de eternidade, amor, Jesus, Jesus, cante Deus Emmanuel, Deus Emmanuel, Jesus, 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 santo dos santos, santo dos santos, a floreta vida, a floreta vida, rio que brota, rio que brota, do trono de Deus, alegria, alegria, profunda, no meu coração, recebe, recebe, recebe a adoração, Jesus, Jesus, é digno de louvor, é digno de louvor, no nome, do nosso Senhor, Jesus Cristo, que decidiu, nos amar, que decidiu, sacrificar, vida, em nosso lugar, que chama, todos os homens, ao arrependimento, o Senhor disse, vinde a mim, todos, todos, os aflitos, sobrecarregados, o Senhor disse, vinde a mim, todos os sedentos, o Senhor chama, todos, ao arrependimento, mas a maioria, não te quer, a maioria, só te quer, depois da morte, aí não dá, a maioria, que morreu, sem salvação, ou todos, que morreram, sem salvação, estão no inferno, agora, dizendo, eu te quero, eu te quero, mas agora, não dá mais, que triste, meu Pai, que triste, que, a maioria, te rejeita, a maioria, brinca, com a salvação, a maioria, põe a alma, em risco, nós cantamos, Deus, Emmanuel, é Deus, no nosso meio, só sempre, quis estar, no nosso meio, lá fora, estão cheias, lá fora, está cheio, de pessoas, que não querem, nada, com o Senhor, mas, aqui dentro, e nos assistindo, deve ter alguém, como, como, Zaqueu, que viveu, uma vida errada, até hoje, que fez, muitas besteiras, que é, mal visto, por muita gente, mas, que hoje, te quer, hoje, te quer, hoje, está, te desejando, ele, sabia, o que tinha, que largar, ele, sabia, o que tinha, que mudar, ele, sabia, o que tinha, que abrir mão, ele, poderia, perder dinheiro, ele, poderia, perder posição, ele, só, não, queria, perder, a salvação, e o Senhor, disse, hoje, houve salvação, nessa casa, faz haver salvação, aqui, nessa casa, hoje, o Senhor, disse, que veio, buscar o perdido, tem alguém, perdido aqui, meu Pai, ou nos assistindo, busca, toca, o Senhor, parou e falou, Zaqueu, ele deve ter, se assustado, como é que ele, sabe meu nome, ele, não sabe, só seu nome, não, ele, sabe tudo, ele, sabe, até o que você, não conta, para ninguém, ele, sabe, dos seus segredos, ele, abre as gavetas, da nossa vida, aquelas gavetas, que nós, trancamos, aquelas gavetas, que nós, não queremos, que ninguém, mexa, ele, abre, ele, se ofereceu, e falou, eu vou na tua casa, não importa, o que vão falar, criticar, o importante, é que eu vou te salvar, em outras palavras, eu te vi no erro, mas eu sei, que agora, você quer acertar, você se iludiu, com o dinheiro, com a riqueza, mas agora, você está enxergando, que eu sou, a tua riqueza, Zaqueu, bora para a tua casa, vem comigo, o Senhor disse, eis que estou à porta, e eu bato, quem abrir, eu entro, e cearei com ele, minha amiga, meu amigo, Jesus, Jesus quer ceiar, com você, Jesus quer entrar, no teu ser, no teu coração, na tua vida, Jesus está perguntando, tem lugar para mim aí, tem lugar para mim, na sua vida, eu não vou te fazer mal, eu vou te salvar, ele disse, convertei-vos, convertei-vos, porquê morrereis, porquê vai se perder, porquê vai trilhar o caminho errado, se todos que foram no caminho errado, se arrebentaram, porquê, porquê você vai seguir o mau exemplo, porquê você vai olhar para o homem, porquê você vai desanimar da sua fé, porquê você vai me trocar, por um pecado, por um prazer, por um dinheiro a mais, você sabe que isso é sujo, rejeite, você sabe que isso é errado, não ponha mão nisso, Jesus está te avisando, Jesus ama você, mas se você não quiser ele, ele vai continuar te amando, te respeitando, ele só não vai conseguir te salvar, um dia ele me salvou, um dia ele me chamou também, como ele chamou Zaqueu, e eu desci, do meu orgulho, do meu achismo, da minha vaidade, e eu corri para ele, eu me rendi a ele, eu aceitei, esse tão grande amor, aleluia, eu sei, meu pai, nosso pai, eu sei, que o que o Senhor mais gosta, que a gente fale da salvação, eu sei que a salvação, enche teus olhos, eu sei que tudo que o Senhor faz, é para salvar, os milagres, para despertar, as bênçãos, é tudo para salvar, eu só dei o teu único filho, mas valeu, olha quantos filhos, o Senhor tem hoje, te amando, te servindo, te adorando, meu amado, Rei, e Senhor, levantamos nas nossas mãos, um pedacinho de pão, que simboliza, o teu corpo sagrado, aleluia, dê saúde para o nosso corpo, dê disposição para te servirmos, dai-nos forças, quando comermos, que sejamos, fortalecidos, no físico e no espiritual, como a do corpo de Jesus, pode comer, minha amiga, meu amigo, pode triturar, nos seus dentes, porque assim, ele foi moído, por causa dos nossos pecados, mas não abriu mão de nós, mesmo quando nós não queríamos ele, ele já nos queria, mesmo quando nós não queríamos nos entregar, ele aceitou se entregar por nós, o Senhor é maior do que tudo, melhor do que tudo, o Senhor disse, pai, enquanto eu estive aqui, eu protegi eles, agora, eu estou subindo, continue protegendo eles, nos proteja, meu pai, nos proteja de nós mesmos, porque, nós somos os nossos, maiores inimigos, nossa vontade, nossa carne, nossa inquietação, nossa inclinação, nossos desejos, nos ajude, nos guarde, nesse mundo mau, enquanto estivermos aqui, proteja, porque logo, logo estaremos aí, enquanto estivermos aqui, Espírito Santo, esteja conosco, Senhor, hoje é a noite, do poder do sangue, levante o cálice, esse é o sangue, que te lava, que te limpa, que te protege, que te marca, são os lavados, e remidos, nesse sangue, que serão sal, o anjo da morte, viu o sangue, nos umbrais das portas, lá no Egito, do povo de Deus, dos hebreus, o diabo, quando olha nesse mundo, ele olha, quem está lavado, marcado com sangue, que remita, eis o poderoso sangue, do nosso Salvador, Aleluia, nos lava de todos, nossos pecados, limpa-nos de todas, as sujeiras, limpa os aqueus, que estão aqui, querendo uma vida nova hoje, minha amiga, meu amigo, beba do sangue, seja perdoado, de todos os seus pecados, receba o perdão, receba o perdão, que maravilha, receba o perdão, desse Deus, guarde o seu copinho, na cadeira, no bolso, com as suas mãos, na altura do coração, agora limpa o remito, você pode cantar assim, nunca vi, nunca vi, nem haverá, nem haverá, um amor igual ao Teu, um amor igual ao Teu, nunca vi, nunca vi, nem haverá, nem haverá, um amor, um amor, como o amor do nosso Deus, como o amor do nosso Deus, incomparável é, incomparável é, incomparável é, incomparável é, inexplicável é, inexplicável é, inexplicável é, inexplicável é, é o Seu amor, é o Seu amor, nunca vi, nunca vi, nem haverá, nem haverá, um amor, Amor igual ao Teu, amor de Deus, que amor é esse, que amor é esse, há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim, amor incondicional, amor de Deus, que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim, amor incondicional, amor de Deus, amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador, que perdoa o pecador, só o amor de Deus, amor que eu desconheço, amor que eu desconheço, que pagou um alto preço, que pagou um alto preço, por nos amar, incomparável é, incomparável é, inexplicável é, é o Seu amor, nunca vi, nunca vi, nem haverá, nem haverá, um amor igual ao Teu, amor de Deus, Deus, levante as mãos e cante que amor é esse, solte a voz e cante que amor é esse, há tantos defeitos em mim, há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim, amor incondicional, amor, amor de Deus, que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, sabe estudo, sabe estudo de mim, mas me ama mesmo assim, mas me ama mesmo assim, amor incondicional, amor de Deus, receba o Espírito de Deus agora, pode adorá-lo minha amiga, meu amigo, se os Teus braços doerem, pode abaixá-los, fique à vontade na presença do Teu Pai, hoje é dia dos pais, talvez nem pai vivo você tenha, talvez você nem conheceu o Teu Pai, mas você tem um Pai Celestial, que te completa, que te alegra, que te entende, que sabe tudo de você e te ama mesmo assim, pode glorificá-lo agora, pode exaltá-lo do fundo do teu coração, Ele está te ouvindo, Ele está recebendo o Teu louvor, a Tua adoração, agora não peça, agora se ofereça, agora faça como o Zaqueu, Ele disse, eu resolvo dar, eu resolvo me abrir, eu resolvo me desapegar de tudo, e me apegar ao Senhor, o Senhor vai ser a minha riqueza, o meu Deus, o meu tudo, e o Senhor Jesus disse, houve salvação hoje, nessa casa, hoje é noite, de salvação da Tua alma, minha amiga, meu amigo, você está entregando o que você tem de mais valioso, nas mãos Dele, Aleluia, Aleluia, receba o Espírito de Deus agora, receba a vida, que está em Jesus, o verdadeiro sentido da vida, volvado seja Teu nome, fique à vontade agora. Amém. 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 Abraça o Seu Corpo agora, só abraça o Seu Corpo. Você está na presença do Seu Pai, Aleluia, pode abraçar, pode falar baixinho, quanto você o ama, o quanto é bom estar contigo, meu Pai, é o que ela está dizendo agora, que lugar existe melhor do que esse, melhor do que a Tua presença, que lugar, meu Pai, nada se compara, louvado seja Teu nome, que amor é esse, aleluia, que amor é esse, cante, bem baixo, que amor é esse, há tantos defeitos em mim, mas me ama, mas me ama mesmo assim, amor, amor incondicional, amor incondicional, amor de Deus, que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse, que perdoa o pecador, que perdoa o pecador, só o amor de Deus, amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador, só o amor de Deus, amor que eu desconheço, que pagou um alto preço, por nos amar, incomparável é, incomparável é, inexplicável, é o Seu amor, é o Seu amor, nunca vi, nem haverá, nem haverá, um amor igual ao Teu, amor de Deus, amor de Deus, levante as mãos e cante forte, que amor é esse, que amor é esse, só vocês que amor é esse, amor é esse, há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim, amor incondicional, amor de Deus, que amor é esse, todo mundo que amor é esse, sabes tudo em mim, mas me ama mesmo assim, amor incondicional, amor incondicional, amor de Deus, Deus, se você está com sua família, abraça, quem está aqui diante do altar, pode voltar para o lugar, Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.